Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que é bem. Não, não, não. Concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Fala comigo, parceiro. A Terra pode ser um lugar assustador, mas eu saco tudo sobre este pálido ponto azul. Tô sim. O relâmpago tá pronto. Eu tenho que dizer isso. Tchau, tchau.